Ahn... Combo de taoísta. Vou fazer aqui, ó, pra você. Em um pack, você pode dar Orb, Flamina Perfurante, Hand of Blades. Aí os bichos vão dar uma ajeitadinha, tu brota pro lado e dá essa aqui em seguida. Se não matar tudo, com Light Wave. Matou tudo. Próximo pack. Tô meio leigo ainda, mas curto o PBR do game. Tô montando ainda, aos poucos, queria saber pro caminhar o PBR. Vou terminar essa aqui. Aí no outro pack, você vai lá, junta no meio, joga uma Orb. Hand of Blades. Isso aqui, cara, pode ser que modifique um pouquinho, porque esse boneco tem bastante Codal Reduction. Por exemplo, sobrou dois bichos ali, tá vendo? Você dá a cartinha, ó. Deu a cartinha, vai pegar os dois. Pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br